R$ 1.212,00. Esse é o valor do salário mínimo vigente no Brasil em 2022. Mas o valor, de acordo com especialistas, possui uma grande defasagem com a realidade do brasileiro. Mas a hora que há os descontos de impostos, esse salário líquido cai para R$ 1.115,00. E aí a gente percebe que esse valor do salário mínimo hoje, não só para Palmas, mas para todo o Brasil, ele é insuficiente para manter um trabalhador nas suas necessidades básicas, como alimentação, higiene, transporte, saúde, educação. Então é insuficiente para isso. O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que prevê o aumento do salário mínimo para R$ 1.294,00 em 2023. Mas nas ruas, o valor está longe de ser o ideal, de acordo com a população. Nossa senhora, as coisas estão tudo ficando caras, não tem como. Até a gasolina está oi da cara. É muito difícil, porque você pega o salário mínimo, vai no mercado, se você não souber o que comprar, nem dá para você levar para casa o que você necessita. Aqui em Palmas, o IFTO realizou uma pesquisa, utilizando uma metodologia que é utilizada a nível nacional. Foi feito um levantamento de 12 itens da cesta básica em 24 estabelecimentos da cidade. Além disso, foi pesquisado também os valores correspondentes à moradia, transporte e tudo o que é necessário para atender às necessidades básicas de uma família. O resultado é surpreendente. O valor ideal do salário mínimo para Palmas, que foi estimado pela pesquisa, é 4,3 vezes superior ao que é pago atualmente. Para o sustento de uma família com 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, a gente precisaria de um salário mínimo, hoje, de R$ 5.132,00 para Palmas. Bem próximo do salário mínimo estabelecido pelo DIEESE, que é em torno de R$ 6.200,00 para o Brasil. Então, para Palmas ficaria um pouco menor que esse valor, levando em consideração a cidade, as distâncias são menores. Então, você tem toda uma situação aí que favoreceria para o trabalhador em Palmas. Com uma defasagem tão grande, o salário mínimo atualmente não é suficiente para suprir preceitos básicos para algumas famílias e que são garantidos na Constituição. Sem dúvida, uma família que ganha um salário mínimo ou dois salários mínimos, a gente percebe aí que há uma defasagem de 4,3 salários mínimos que precisaria para ter esse salário ideal hoje. E isso compromete o básico. A gente não está falando de supérfluo, a gente está falando de coisas básicas, de saúde, de alimentação, de educação, de transporte. E isso pesa para o trabalhador, isso compromete a sua qualidade de vida. E compromete também a sua eficiência no trabalho, porque um trabalhador bem alimentado, que se sente feliz, por assim dizer, que se sente realizado, que sente que a sua necessidade básica está sendo atendida, ele trabalha melhor também. Então, isso também compromete a qualidade de serviço que é prestado também para as empresas. O salário mínimo superior a 5 mil reais é o sonho de consumo de muita gente. Mas, enquanto esse sonho não vira realidade, o jeito é se virar com um pequeno aumento previsto para 2023. Qualquer aumento é bem-vindo, né? Porque está tudo caro. Hoje em dia, um salário mínimo não dá para manter uma casa assim tranquilamente. Tchau, tchau. Obrigado.